Olha lá o sítio do meu irmão aqui lá Meu irmão mora outro canto Mas tem um sítio dele que tá arrumando também Um neto novo também Esse aqui é o meu O meu e hoje foi o dia de colocar Calcário Pra corrigir a acidez do solo Limpamos isso aqui Limpamos e Jumil calcário Abrimos uns buracos ali E o pessoal tá lá, já tá me chamando pra almoçar Agora vai ter aquele rango lá no fogão Com a lenha né, já é um baita de uma dúa ali Com torresmo e costela E lá vamos nós hein E hoje eu acordei cedo Pra fazer esse serviço aqui E a fome tá brava aqui Tá bom então galera Ali é a BR-116 Pra cá Sentido São Paulo E pra lá sentido Pra lá sentido Salvador